Sempre os brilhos se dividem E se encontram no final Horizontes vão seguindo os giros pelo mundo Ligo na função Vejo os meus velhos amigos Soltos pelo mundo Ter certeza que não os perco nem com a distância Nem com o temporal Tá tudo bem até aqui O que me importa eu tenho O que ainda não veio Tem sua hora Eu já tenho esquento Mas tô preparado Outro ponto de partida O que eu tenho vai na mão Meu conforto é modesto e a decência é condição Vou na boa doiduição Vejo os meus novos amigos Feitos pelo mundo Novos ares, parcerias Sempre se firmando O fim do vendaval Tá tudo bem até aqui O que me importa eu tenho O que ainda não veio Tem sua hora Eu já nem esquento Mas tô preparado Mas tô preparado E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti